O Espírito do Senhor está neste lugar Obrigada, muito obrigada a Deus Que em verdade te sentimos Que em verdade te adoramos Que em verdade nós te tocamos Porque tu habita entre nós Entre nós Entre nós Entre nós O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque nos ungiu a pregar Boa nova aos quebrantados E enviou-nos a curar Os quebrantados de coração O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque Ele nos ungiu A pregar boas Novos quebrantados Novos quebrantados E enviou-nos a curar Os quebrantados de coração A consolar todos A consolar todos os que choram E com um sorriso E com um sorriso que é incião De lutes Uma coroa Ao invés de cinza Olhos de alegria Ao invés de pranto Vestes de louvor Vestes de louvor Ao invés De espírito angustiado Ao fim de que Se chame Ao fim de que Se chame Carvalho de justiça Plantados pelo Senhor Para a sua glória O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor Me ungiu a pregar Boa novas Quebrantados E enviou-nos a curar Os quebrantados de coração Todos os que choram E com um sorriso que é incião De lutes Uma coroa Ao invés de cinza Olhos de alegria Ao invés de pranto Vestes de louvor Ao invés De espírito angustiado Ao fim de que Se chame Ao fim de que Se chame Carvalho de justiça Plantados pelo Senhor Plantados pelo Senhor Para a sua glória Plantados pelo Senhor Para a sua glória Aleluia Glória a Deus Que coisa boa, né? Hoje a gente está tendo a sessão A vida do baú Aquelas bem gostosas Aqueles louvores antigos Muito gostosos Que coisa boa, né? Que coisa boa, né?